Música 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 Galera do Mundo das Lutas falamos direto de Abu Dhabi Eu to do lado do campeão peso pena do UFC Alexander Volkanovski Alex, muito obrigado pelo tempo, como você está? Eu estou bem, estou bem Eu estou aqui, estou aqui para o bom weather Sim, você já está aqui em Abu Dhabi? Sim, eu estava em Fyre Island O primeiro ano de Fyre Island Desculpe, eu estava aqui É o Max Holloway, é minha terceira vez aqui Ah, ok, sim E sobre o tempo, quando você chegou? Eu fui ontem ontem, ontem Então, eu vim aqui por meio tarde Mas, eu estou surpreso, eu ajustei para o tempo bem Mas, o tempo foi muito melhor Na última vez que eu estava aqui, foi muito calor Agora é bom, fora fora é bom Nós todos sabemos que você está aqui Para ser o back-up fighter para o UFC 280 Como isso aconteceu? Você estava pensando sobre isso Você perguntou para o UFC O UFC perguntou para você Como isso aconteceu? Sim, eu pedi Eu pedi, eu disse para eles Eu estaria pronto Nós não estávamos se eu estaria pronto com a mão Mas eu disse, sim, eu estaria pronto Então, eu estava treinando Nós dissemos que eu iria fazer Eu lhe damos a segurança do médico E eles disseram, ok, vamos fazer Tudo isso Toda essa conversa sobre Isla Makachev e Khabib Dizendo que Charles não aparecerá Ele não estará no Abu Dhabi Você achou isso? Ou você estava jogando jogos? Sim, sim, eu sabia que ele iria virar Você sabe o que eu quero dizer? Obviamente, eu disse, não se preocupe, eu estaria lá Mas, eu sabia que Charles iria virar Charles é um jogador Charles, ele está feliz de lutar qualquer pessoa E ele está provando isso Então, ele definitivamente não estávamos Nós vimos que Dana White confirmou Que você está próximo Against o vencedor Makachev e Oliveira É isso como você sente? Sim, sim Isso é por isso que eu me colocaria nessa posição Então, eu estaria próximo É bom ouvir que o grande boss Agree Confirmado E a última coisa Como você está se sentindo Para essa semana? Como a sua mente funciona? Você sabe Claro, a pele vai acontecer Entre Makachev e Oliveira Mas, talvez Se algo acontecer Como você pode estar prontos tão perto? Para mim Eu estou dizendo que eu estou lutar Eu estou preparando Eu estou preparando Como se eu estou lutar Nós ainda estamos treinando Eu estou preparando para ambos Eu estou lutar 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 Eu acho que é um triclo É difícil Eu acho que se a pele finita É Charles Se é uma distância Eu acho que é Islam Mas, quem eu preferiria para lutar? Eu acho que Charles é o campeão Charles é o real campeão Todo mundo sabe que ele é o campeão Então, para mim É uma luta maior Mais hype Muitas pessoas estão atrás de Charles E isso faz uma luta maior Para mim Versos Charles E qualquer mensagem especial Para os fãs brasileiros? Sim, gostar do show Vai ser um bom card Sim, gostar Muito obrigado, Alex Muito obrigado Muito obrigado Tchau